Bom dia queridos amigos e amigas, nós continuamos andando e vamos continuar conversando sobre a amizade, a importância dos amigos na nossa vida. Hoje eu gostaria de tomar um texto bíblico do livro do Eclesiástico, ouçamos o que nos diz a Escritura Sagrada. Um amigo fiel é uma poderosa proteção, quem o achou descobriu um tesouro, nada é comparável a um amigo fiel, o ouro e a prata não representam nada em relação à sinceridade, à grandeza de um amigo fiel, o amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade, quem teme o Senhor achará esse amigo, é de fato um tesouro, quem tem amigos tem tesouros. A amizade é um dom precioso da nossa vida, é por isso que eu disse antes que a vida não é amável quando não se tem amigo de verdade, pela amizade nós seguimos inteiros, a pessoa que não tem amigos é uma pessoa quebrada por dentro, pelos amigos nós somos felizes e alegres, mesmo nas dificuldades da vida e nos sofrimentos da nossa caminhada. A amizade é um alívio, a amizade é um conforto para o nosso coração e a amizade tem um grande poder de sedução e de atração, é pela força da afeição, da lealdade, da fidelidade, do companheirismo. Quem não sente falta dos seus amigos de infância, da adolescência, da sua juventude e a afeição entre os amigos, cria vínculos, mas vínculos às vezes mais fortes do que os vínculos de sangue. Nós temos certeza que olhamos para a mesma direção, que nós nos amamos, que nós nos respeitamos, então vamos durante esta quaresma pensar nisso e que Deus nos abençoe e abençoe nossos amigos e amigas. Muito obrigado!